Para Jesus, a paz do Senhor para todos, estamos aqui mais uma vez pela graça e misericórdia do nosso Deus para ministrarmos aí mais um resumo da lição dos nossos juvenis. E estamos chegando ao final da revista, já estamos aí na 12ª aula e esse trimestre tem sido enriquecedor para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual e temos aprendido a respeito do reino de Deus e tem sido maravilhoso todo esse estudo. E a lição 12 do nosso vídeo de hoje é um chamado para ser discípulo. Tem esse título aí muito importante para nós, que é uma das nossas missões, como servos de Deus, sermos discípulos do nosso Senhor Jesus. E a leitura bíblica em classe está lá em João 15, do verso 1 ao 12. E vamos também aqui trazer ao longo do nosso estudo, falar um pouquinho do que é ser um discípulo, o que é necessário ter para ser um discípulo e como sempre pedimos a Deus a sua graça, a sua infinita misericórdia, para que Ele nos oriente, abra os nossos entendimentos, para que a gente possa compreender acerca da sua palavra. E o nosso texto base está lá em João 15, 5, que diz assim... E a gente vai entender ao longo dessa lição que ser discípulo é algo realmente maravilhoso, e é algo realmente gratificante. E quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, entendemos que estamos totalmente, estamos e devemos estar totalmente ligados nele, porque dele que vem a nossa força, dele que vem o nosso sustento, dele que vem aí também o nosso entendimento e todas as demais coisas necessárias para que a gente prossiga e que a gente cumpra o nosso id, que é fazer discípulos e, consequentemente, também trazer pessoas, almas sedentas para o reino de Deus. Pessoas que realmente se entreguem ao Senhor Jesus e que também tenham aí o privilégio de serem chamados filhos de Deus. E uma referência que eu deixo aqui para vocês é 2 Coríntios 5, 17. Eu te convido também a pegar a Bíblia para a gente fazer as leituras. Algumas vocês podem anotar para ler depois, assim como toda lição também, todo estudo. Segundo as Coríntios 5, 17, diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que já se fizeram novas. E temos que entender também que precisamos dar frutos, frutos bons. E frutos, eles precisam... A gente sabe que uma árvore, em determinadas espécies, elas têm determinado tempo também para produzir. Algumas levam meses, outras levam anos e cada uma aí ao seu tempo produz o seu fruto. A gente sabe que quando um fruto é arrancado do pé, sem estar ali no tempo correto, ele certamente não terá um gosto bom. Não terá aí realmente o seu sabor. Então, a gente precisa realmente produzir frutos bons e frutos realmente que alimentem, segundo a palavra de Deus, que alimentem as vidas que estão sedentas. Então, a gente vai aqui refletir também quais são os frutos que a gente tem deixado por onde passamos. E aqui, mais uma referência, João 3, 8, vocês podem anotar aí. E aqui, a gente indo para o tópico 1, vem aqui a questão, o que é ser um discípulo? E a gente vai entender que ser um discípulo é instruir pessoas, né? Instruir pessoas no caminho de Cristo, né? No caminho santo do nosso Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 14, 17, que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí, a gente vai ver que um discípulo, ele é um constante aprendiz, né? Ele é um constante seguidor de Jesus, aquele que segue a Cristo e, de maneira nenhuma, ele olha para trás, né? A gente vai ver que sempre precisamos estar aprendendo do Senhor Jesus. Sempre precisamos estarmos se alimentando da palavra do Senhor. Porque nós somos os ramos. E quando estamos ligados à videira, é a videira, sim, nosso Senhor Jesus que nos alimenta. E o discípulo também, ele precisa ter foco, né? Ele precisa ter foco. E quem segue realmente a Jesus não olha para trás. A gente sabe que muitas pessoas, quando decidem seguir a Cristo, elas muitas vezes vieram com um passado um pouco difícil, um passado de erros, um passado de uma vida pecaminosa. Mas quando Cristo nos aceita, né? Todos esses, esse nosso passado, ele é aí esquecido por ele, né? E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, passamos a andar em novidade de vida, né? Passamos a trilhar um novo caminho com o Senhor. E com isso, né? O nosso passado, o nosso velho eu, ele é aí esquecido e nos tornamos aí filhos de Deus. E temos aí uma nova, uma nova caminhada maravilhosa com o nosso Senhor Jesus. Uma caminhada de bênçãos, uma caminhada com dificuldades também. Mas aí entendemos que passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas que Cristo, de forma alguma, nos deixa só, né? Que Ele sempre está conosco a todo o momento. E aqui vamos entender também que discípulo, ele é necessário, né? Renunciar, renunciar o seu eu, renunciar a sua própria vontade para realmente estar disposto a seguir a Cristo. Renunciar também o seu orgulho, né? Lucas 9, 23, mais uma referência aí para vocês lerem depois. E ali Lucas também 11, verso 1, quando um discípulo pede para que Jesus ensine-os a orar. E aí a gente vai ver, né, que é necessário com a vida também de oração, né? A vida de um discípulo é necessário oração, orar sem cessar, orar a todo tempo. E aqui também, como o evangelho é renúncia, vamos ver aqui um exemplo de renúncia, né? Acho que não tem maior renúncia do que essa, quando Jesus se despiu, né? Da sua glória ali em obediência ao seu Pai e veio para habitar entre nós. E o Pai, né? Quando Ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Então, Jesus realmente, Ele foi obediente, né? Ele renunciou, né, tudo, a sua glória, né? Para poder estar aqui nesta terra e fazer aí a missão da obra redentora. E cumprir, né? Nos garantir a salvação, a certeza de vida eterna, perdão dos nossos pecados. E realmente, Ele renunciou para cumprir a sua missão. E aí temos o exemplo também aqui que a gente pode trazer do jovem rico, né? Que possuía muitas riquezas, mas ele, quando Jesus disse para ele, né? Pegar tudo o que ele tinha e dar, ele realmente se entristeceu, né? E o seu coração realmente se fechou e Ele não quis aí, né, entregar tudo o que Ele tinha. Ele não quis abrir mão da sua riqueza. E a gente sabe que muitas pessoas, né, elas estão na igreja, mas elas não renunciam, né? O seu passado, a sua vida pecaminosa, uma vida de mentiras, muitas vezes, né? Uma vida de palavras torpes, uma vida de palavras, né? Que muitas vezes não edificam o nome do Senhor e estão na igreja, mas, né, como muitos dizem, né? O corpo está ali, mas a cabeça está totalmente no mundo, né? As suas atitudes, os seus pensamentos realmente ainda não correspondem a uma pessoa que se entregou, que se converteu a Cristo verdadeiramente. E aí, essa pessoa, né, ela não consegue se desprender das coisas desse mundo. E a gente sabe que, para ser um verdadeiro discípulo, é necessário se entregar a Cristo de fato, de verdade. É necessário dedicar tempo, né, para aprender da palavra do Senhor. É realmente uma vida, né, de renúncia. Uma vida totalmente com foco em Cristo, um foco aí também de determinação, em estudar, em buscar outros meios, né? Porque a gente sabe que, como professores, também é necessário lermos, né, jornais, estarmos informados do que está acontecendo. Mas, principalmente, também, sempre nos basearmos pela palavra do Senhor, pelo estudo também teológico, que acrescenta muito, é muito enriquecedor. Mas, precisamos, sim, estar totalmente entregues para fazer a obra do Senhor, para ser realmente um discípulo. E a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem, elas não acrescentam dores. Então, com toda certeza, ser um discípulo é uma bênção muito grande, né? É um chamado que Deus tem para nós e, de certa forma, nos acrescenta e muito. Todos sabemos como é prazeroso falar do amor de Cristo, né? Não estar somente dentro da igreja, não estar somente entre quatro paredes, mas sim poder esplanar, né, o amor de Cristo. Porque, quando temos alguma coisa de bom, né, nós queremos contar. Nós queremos, realmente, partilhar com pessoas que, né, próximas a nós, com pessoas que nós amamos. Então, é importante, sim. Também sabemos o quanto é bom servir ao Senhor, o quanto é bom ter um Pai maravilhoso, um Pai que nos perdoa, um Pai que nos abençoa, um Pai que, quando erramos, né, ele vem ali pela sua palavra e nos mostra e nos dá aí a oportunidade de nos arrependermos e de seguirmos novamente um caminho reto que, realmente, nos exorta, nos chama a atenção, quando necessário, também. E precisamos, certamente, compartilhar, né, essas bênçãos do Senhor Jesus que nós temos com aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. E aí, no tópico dois, a gente vem aqui trazendo, né, um chamado para cada um de nós. Fazer discípulos, né, é o nosso principal chamado. Mateus 28, 19 Vamos ver aqui o que que diz Mateus 28, 19 Mateus 28 E de, portanto, né, bem conhecido E fazeis discípulos, né, de todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, a gente entende que o reino de Deus, né, ele é um reino dinâmico. Ele é um reino constante, né, é um reino que a gente já aprendeu, né, nas lições anteriores, que possui uma ética, que possui mensagens, né, maravilhosas. E, quando, também, retomando aqui o que falamos, né, quando estamos verdadeiramente servindo a Cristo, quando realmente nos dispomos a sermos discípulos, né, e explanamos isso às outras pessoas, né, realmente mostra o quanto o reino de Deus, ele é dinâmico. Ele não é só ali dentro da igreja, ele não é só quando louvamos, quando temos alguma responsabilidade na igreja, quando somos líderes de algum departamento, mas quando, sim, saímos, né, pelas portas da igreja e anunciamos as boas novas de Cristo aos que necessitam. E, Jesus, a gente vai entender aqui que ele ensinava muito mais por palavras, pelos seus atos, né, do que necessariamente pelas suas palavras, né, pelo seu exemplo, ele ensinava muito, né, Jesus era observado e vemos como era maravilhoso, né, maravilhosa pessoa do nosso Senhor Jesus, né, o seu olhar misericordioso, por onde ele passava, ele operava milagres e maravilhas, né, ele amava a todos sem, sem aí, é, sem aí distinção alguma, né, e vemos que realmente todos os que deixavam tudo para segui-lo, né, realmente faziam ali uma escolha muito, muito maravilhosa. E, então, né, a nossa vida, ela deve ser realmente, assim como a de Cristo, né, um verdadeiro espelho, um verdadeiro exemplo para aqueles que nos observam para as outras pessoas, porque muitas vezes, quando, né, quando algumas pessoas perguntam por que que nós somos diferentes, por que que nós nos comportamos de determinada forma, né, temos, certamente, a oportunidade de falarmos de Cristo, né, despertamos nas pessoas esse desejo, essa curiosidade de saber o porquê somos diferentes. e, e aí, certamente, para sermos discípulos, precisamos praticar a palavra de Deus, né, quando Paulo diz que, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele possuía, realmente, essa autoridade para, né, para falar, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, que a gente também possa ter, né, essa autoridade de serem imitadores de Cristo e, consequentemente, que as pessoas possam ver a Cristo nas nossas vidas. Mais uma referência, Tiago 1, 21, né, para vocês anotarem aí. E vamos entender também que discipular é exortar, né, orientar, orientar com amor, orientar com carinho, né, a luz sempre da palavra de Deus, orientar de uma forma, né, como Deus, né, deve, deve nos ensinar, a que caminho devemos seguir, né, por qual, né, por qual caminho escolher. E, hoje em dia, é muito difícil encontrarmos pessoas que realmente possam aí nos orientar da maneira correta à luz da palavra de Deus, né. E vemos muitas vezes que pessoas, às vezes, na igreja mesmo, elas procuram orientação em outros lugares, mas menos ali com o pastor, ou com uma pessoa realmente que tem aí uma palavra, certamente, vinda do coração de Deus para orientar. e buscamos também, principalmente, né, a orientação, sim, pela palavra de Deus. Mas sabemos que é necessário termos também, é, pessoas, né, determinadas aí pelo Senhor para transmitir, né, algumas orientações que são necessárias. E para isso também é necessário dedicar tempo, né, para o estudo, né, como já falamos, Hebreus 3, 13 e João 14, né, 8 e 9, né, também vem trazendo aqui um pouquinho quando acerca de Filipe. Vamos aqui rapidamente ler João 14, 8 e 9. Replicou-lhes Filipe, Senhor, mostra-lhes o Pai, e isso é o que nos basta. Disse-lhes Jesus, Filipe, há quanto tempo, né, estou entre nós, entre vós, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Então aqui a gente vai saber que Filipe, né, ele já estava ali há todo tempo com Jesus, e mesmo assim ele pediu, né, para que seja ali mostrado o Pai, né? E Jesus disse, né, há tanto tempo estou convosco, né, e através dele, né, todos ali viam o Pai. E realmente, às vezes, na igreja temos pessoas que estão ali, né, presentes nos cultos, mas que não conheceram a Cristo de fato e de verdade, né? E precisamos ter essa união, né, a Assembleia fala disso, né, de união, de estarmos totalmente ligados em Cristo, né, ligados aí na videira, para que possamos juntos sermos verdadeiros discípulos, para que possamos juntos termos a prática da Palavra de Deus para alcançar vidas, para ser exemplo, né, para as outras pessoas do mundo, assim como dentro da igreja também, né, sermos espelho para para outros, para as crianças que são também aí, né, o futuro da igreja, nossos adolescentes também, então precisamos realmente não estar ali na igreja simplesmente por estar, mas que possamos ter é um encontro, né, real com o Senhor Jesus, verdadeiramente que possamos ter uma vida de constante, né, aprendizado, de constante busca, de constante oração, de constante caminhada com Cristo. E aqui no tópico 3, vem aqui trazendo como título, né, subtítulo uma vara ligado à videira, né, e a gente entende que videiras, elas eram árvores muito comuns, né, entre o povo judeu, a gente sabe que naquela época o povo vivia muito da agricultura, e a videira, assim como a parreira, né, produzia aí o vinho, né, trazia a produção aí de vinho, que também era muito, muito, muito utilizado na, naquela época. Atos 11 e 26, também é mais uma referência que eu deixo pra vocês, e, e como, né, uma vara ligada à videira, entendemos que precisamos cuidar dos ramos, né, precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, nós somos totalmente aí responsáveis, né, pelos ramos, somos realmente aí responsáveis em ser, né, e ter sempre essa preocupação de sermos como Cristo, nos atentarmos sempre, sempre para isso, né, o nosso alvo, o nosso objetivo de estarmos realmente ligados à videira, né, de cuidar dos ramos, de sempre buscarmos alimento, o alimento necessário de sempre estarmos buscando a Cristo e ser como ele, como ele é, né, ser como ele é. Lucas 6, 40, também diz pra vocês, e Salmo 115, né, que diz, não há, não há nós, Senhor, mas somente a ti, glória, né, quando estamos realmente desligados à videira, né, e fazemos o vídeo do Senhor e almas, elas se rendem a Cristo, a gente precisa entender que não é por nós, né, mas é pelo operar do Espírito Santo de Deus, então, de maneira nenhuma, né, devemos trazer a glória para nós, né, devemos nos engrandecer por algo, mas sim, dedicar sempre a Cristo toda a honra e toda a glória, porque ele quem cura, ele quem transforma, nós somos apenas instrumentos usados por ele, mas a obra, né, o transformar das vidas, né, o toque, quem faz é o Espírito Santo de Deus, então, todo, toda a glória, sempre, né, sempre, deve ser dada ao nosso Senhor Jesus, e aqui, passando para o nosso tópico 4, para finalizarmos, diz, produzir frutos de amor, né, e, e aqui entendemos que nós, como videiras, nós, como, como, né, estamos ligados na videira, somos os ramos, precisamos produzir frutos de amor, frutos, verdadeiramente, que deixem marcas por onde, por onde passam, né, que deixem, aí, realmente, exemplos, né, por onde passa, que deixem, que deixem, o bom perfume de Cristo, e, a gente vai entender, também, que, na palavra de Deus, diz que, pela árvore, se conhece os, os frutos, né, Mateus 3, 8, e, produzir frutos, também, de arrependimento, Mateus 3, 10, né, também diz, uma palavra aqui, muito, importante para esse tópico, Mateus 3, 10, já está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, então, realmente, ao tempo certo, precisamos produzir, bons frutos, né, precisamos, realmente, é, nos, despertarmos, né, e, nos fazer, aí, nos trazer essa reflexão, né, quais são os frutos, que as outras pessoas, as outras vidas, elas têm trazido, né, elas têm colhido, de nós, e João também, de João 15, 8, né, mais uma palavra que é importante para esse, para esse tópico, João 15, 8, que diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que, deis muito fruto, e assim vos torneis meus, discípulos, né, e, e aí, também, a gente, né, já viu na lição, nas lições passadas, em Efésios, quando ele traz sobre os frutos do Espírito, né, paz, mansidão, e, vemos o quanto é maravilhoso, compartilharmos, né, essa, esses frutos, também, com os nossos irmãos, frutos, bons, né, sempre produzindo, em quantidade, e, sempre, em constância, né, precisamos, nunca, podemos, aí, ficar estagnados, né, sempre precisamos, estar, produzindo, produzindo frutos, produzindo, né, com as obras, das nossas mãos, para, em prol, né, do crescimento, da obra do Senhor Jesus, e, compartilhar, né, com os nossos irmãos, também, é frutificar, quando somos verdadeiros discípulos, precisamos, né, falar do amor de Cristo, mas também precisamos ajudar, as pessoas, naquelas, nas necessidades, né, porque, quando falamos, quando alcançamos, pessoas, para o reino de Deus, a gente sabe que, as pessoas, elas são compostas, né, do corpo, da alma, e do espírito, e, muitas vezes, não, não é necessário, apenas, falar ao morador de rua, do amor de Cristo, perguntar, se ele quer, realmente, se entregar ao Senhor, mas, sabemos, aí, das suas condições, e, muitas vezes, podemos, dar de comer, podemos, aí, dar uma vestimenta melhor, e, muitas vezes, não fazemos, então, precisamos, também, como verdadeiros discípulos, ter esse, esse ato de amor, né, falarmos de Cristo, sim, mas, também, ajudar, naquilo que for necessário, e, louvar a Deus, também, né, é uma forma de frutificar, ganhar almas, né, também, é uma forma de produzir frutos, louvar a Deus, não só, na igreja, com o microfone na mão, mas, louvar a Deus, através dos seus atos, através das suas, das suas, atitudes, onde você está, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e, sempre, realmente, louvar a Deus, com a sua vida, e, isso é muito, muito, maravilhoso, quando louvamos a Deus, com a nossa vida, e, e, e aí, o apóstolo Paulo, né, complementando, também, diz, né, que de nada, adianta, né, falar ao irmão, orar por ele, e se, se, caso ele estiver com fome, nem não der de comer, né, já, se alguém possui bens, nessa terra, e ver o seu irmão, passando alguma necessidade, né, como pode dizer que o amor de Deus está nele, né, então, a gente precisa, também, se atentar a isso, que possamos, realmente, falar do amor de Deus, sim, mas, como já estudamos nas lições passadas, é necessário o amor ao próximo, é necessário, realmente, ver a necessidade do nosso irmão, e ajudar, né, naquilo que, realmente, for necessário, e, que possamos, né, ser, realmente, verdadeiros discípulos, do Senhor Jesus, que possamos, realmente, ter um coração entregue, a esta missão, tão, maravilhosa, que a gente não guarde, só para nós, né, mas, que a gente possa, realmente, trazer, para outras pessoas, é, essa palavra de salvação, essa palavra que transforma, essa palavra que cura, que liberta, que, que realmente, faz de nós, filhos de Deus, filhos amados, do nosso Pai, e, e que, acima de tudo, né, vai se cumprir, a missão, e a redentora do nosso Senhor, que é, trazer, aí, a salvação, a toda criatura, a todo aquele que, que crê, então, que você possa, aí, realmente, refletir, né, acerca de, mais esse tema, e, realmente, se dispor, a ser um verdadeiro discípulo, se dispor, a fazer a diferença, a falar do amor de Deus, aonde você tem a oportunidade de estar, e, através dos meios, também, que você tem, que são muitos, né, principalmente, agora, ultimamente, na, na quarentena, né, nesse período que estamos vivendo, temos, aí, o meio, né, da internet, que está sendo muito usado, e, que você possa usar de forma correta, né, principalmente, para falar do amor de Deus, para explanar o amor de Cristo, na salvação, aqueles que precisam, e, então, que você possa estudar mais a fundo, esse tema, é, essa, essa lição, no próximo vídeo, nós vamos estudar a última lição desse trimestre, que aí vai trazer mais um tema também muito importante, que é sobre a evangelização, e, e vai trazer para nós também mais essa, essa reflexão de como, e frisar também para nós, de como é importante transmitirmos a palavra de Deus. vamos orar para finalizar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, te engrandecemos por mais uma oportunidade, de estarmos aqui, para transmitir, Senhor, para falar, mais um pouco, acerca da tua palavra, Senhor, que tu venha nos ajudar, que tu venha nos fortalecer, Senhor, que possamos a cada dia nos tornar, Senhor, discípulos teus, Senhor, e fazer, sim, Senhor, a tua obra, fazer o seu índice, Senhor Jesus, cumprir, Senhor, a missão que tu nos deste, Senhor Jesus, te louvo pela vida de cada pessoa, que está assistindo a este vídeo, que tu venha, Senhor, continuar nos abençoando, nos dando da tua graça, Pai, é isso que eu te peço, e já te agradeço, em nome de Jesus, Amém. Então, que Deus te abençoe, e não deixe de estudar, e até o próximo vídeo, um forte abraço, a todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe,